E vamos lá, como é que tu fez pra pagar a faculdade, mulher? Então, como eu paguei? Estou pagando, no caso. Eu parcelei, eu paguei os 6 mil euros, como eu disse no começo do vídeo, que a imigração pede pra que você pague, e o resto eu parcelei. Só que como eu consegui esses 6 mil? Minha mãe me emprestou, meu chefe me emprestou, eu peguei empréstimo do banco, e eu estourei um cartão de crédito. Estourar cartão de crédito é super na nossa cara, gente. Mais o dinheiro que eu já tinha juntado, de carnavais passados, que eu já vinha juntando. Nossa, vou ter que começar de já, juntar de já. Sim. Agora, eu tenho uma amiga que foi direto no banco, e o banco, ela tinha uma poupança no banco, que você precisa ter poupança pra conseguir o empréstimo, e ela conseguiu todo o dinheiro do mestrado dela por empréstimo. Eu já ouvi isso também, tenho conseguido também pelo banco o empréstimo. Sim, então, vale a pena ver também qual que seria a opção que cabe mais pra você, mas tem algumas Credit Unions, que é aquelas tipo IBG, tipo Crefisa do Brasil, aqui da Irlanda, que empresta dinheiro pra estudante também, pra gente. Então, vale a pena correr atrás pra ver se você consegue... Fora as correrias dos trabalhos, né? Fora as correrias, né, galera? Pega um clean aqui, pega um queipi, a gente tá precisando de ajuda, tô indo. Sim, sim. Ah, gente. Muita luta, né? Muita luta. Mas a gente tá aqui na luta da Europa, tudo bom. Tem certo. E, bom, pra mim, pelo menos valeu a pena, porque vou pagar as dívidas, mas em compensação vou estar aqui pelos próximos três anos. Em nome de Jesus pra sempre, porque você vai arrumar um emprego aqui, meu amor vai ficar aqui e vai virar riquérrima. Sim, tomara. Tem certeza, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, Pobrada, muito obrigada, tá? Por ter vindo, por ter tirado as nossas dúvidas. E qualquer coisa, gente, o Instagram dela tá aqui, tá bom? Só ir lá perguntar a ela aqui e ela fala tudo. Nos ajuda aí mais e mais. Beijo, Pobrada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Agora não ficou que nem outra.